Então é isso aí, bom dia Bom dia, psicanálise 18 aqui e ali, aqui no Instagram, ali no YouTube Antes o vídeo ficava salvo aqui no Instagram, agora não tá ficando mais salvo, então não sei o que fazer De qualquer forma, eu gravo ali também E por enquanto, eu continuo nessa sala que dá um som de igreja Porque eu tenho que colocar mais móveis aqui dentro dela Pra falar aqui, eu vou fazer um comentário, é um texto bem legal É um texto que vem muito seguindo na esteira do que vem apresentando E acho que não sou eu, né? Acho que quem estuda psicanálise aí, apresenta sobre psicanálise Vem falando constantemente, porque é uma característica nossa O título desse capítulo chama assim O vazio e o excesso no sintoma contemporâneo Esse é um texto da Isabel Fortes E ele faz parte de um livro chamado Apostar no sintoma Então, ela faz aqui uma leitura Em que ela aproxima a leitura sociológica Dois clássicos aí dentro de leitura sociológica Se aproximando de duas ideias psicanalíticas Então, vamos ver o que ela faz aqui E como isso responde à clínica E isso tá muito constante, né? A gente tá trabalhando na clínica constantemente E verifica isso constantemente Mas não precisa ir na clínica pra verificar isso Que você encontra isso no dia a dia Nas nossas práticas diárias Tá funcionando isso aqui Tá funcionando Então, assim, ó O homem atual se caracteriza pelo evitamento da dor E é isso aí, né? Qualquer tipo de comerciante de dor Já toma algum tipo de analgésico Qualquer tipo de sofrimento precisa ser evitado Já tem que se afastar Já tem que inventar alguma coisa Inclusive, medicamentosa, né? Qualquer sofrimento psíquico Já tem um excesso de... Vamos buscar, então, um psiquiatra E tomar um remédio E que isso vai fazer milagres aí Conversando nesses tempos aí Falando sobre os adolescentes Ah, esse daí é muito imperativo Precisa passar um psiquiatra E porque ele fica muito... Ele contesta demais Ele é muito agitado Pô, o que você espera do adolescente É que isso aconteça, né? Mas daí a gente começa a olhar Para essas coisas que são comuns Que são expressões, né? Expressões, inclusive Do exercício da liberdade De diferenciação do outro De busca de independência A gente começa a patologizar Então, a dor tem que ser evitada O máximo de dor que vai fazer É aquela dor, sei lá De ir na academia No crossfit Aí tem aquela dor caricatural Encenada Para postar nos stories Nos rios Enfim, esse é o tipo de dor Que se tem Que mesmo assim é uma dor Meio que do guerreiro Da guerreira Uns papos dele assim Então, podemos dizer A partir disso Que o sofrimento contemporâneo Se constitui a partir De um paradoxo Olha que interessante O sofrimento contemporâneo É a negação do próprio sofrimento O sofrimento contemporâneo É a negação do sofrimento E aí traz assim Esse modo de se posicionar Em face da dor Pode ser ser inconscrito No meio do que o Christopher Lash Chamou de cultura do narcisismo Que é em 1978 Ou O Guy Debord Em 1967 Escreveu o chamado Sociedade do Espetáculo Na contemporaneidade, portanto Há mudanças nas formas Ah, desculpa Esses dois trabalhos Eles caracterizam O triunfo do individualismo Em associação com o consumo E a demanda incessante de prazer Demanda incessante de prazer A gente vai falando disso Já em alguns encontros Aí de manhã A ideia, inclusive Daquela mudança Da perspectiva do superego Não só o superego Como a dimensão de proibição Uma instância moral Mas também a dimensão Isso tributária lacana A dimensão do imperativo de gozo Goze, faça, faça isso mesmo Faça mais Tem que fazer mais Que é aquela ideia Antes o sujeito se sentia culpado Por ter feito alguma coisa Por ter transgredido E na nossa sociedade de hoje Nós nos sentimos culpados Por não fazer tal coisa Você tem disponível isso Por que você não fez? Que é o próprio raciocínio neoliberal Você, essa questão individualista Você pode, você é seu patrão Você é seu gestor Você é seu, sei lá O seu guru E que se você não conseguiu Você é incompetente Porque as ferramentas Estão todas aí disponíveis Olha só aquela pessoa lá Que conseguiu do zero Ficar milionário E tal e tal Usa esse tipo de coisa E aí vem essa dimensão Do sofrimento Essa questão super egóica Aparece mais nessa esfera Da insuficiência Frente As N possibilidades Que eu tenho E que não fiz disso O suficiente Então É legal pensar isso hoje Inclusive Eu já recebi uns feedbacks Assim Poxa Comecei a ver que você Está fazendo live Às seis e quarenta da manhã Comecei a me sentir mal Porque eu estou dormindo Nessa hora Dorme criatura Não tem problema Tem que acordar Eu particularmente Eu gosto de acordar cedo Porque eu sou um cara Mais do dia Eu funciono bem ao longo do dia À noite eu vou parando E de dia acho que eu estou mais Sei lá Estou pensando mais Pode acordar cedo Em resumo Sem muitas explicações E escuto isso Como assim Não, mas eu tenho que Ser produtivo também Não, seja produtivo É outro horário do dia E se quiser ser produtivo Se não quiser ser produtivo Não seja Simplesmente viva E aí Vai dizer assim Assim como coube A psicanálise Ao nascimento Escutar os sintomas Do sofrimento neurótico Tornou-se função Privilegiada Do psicanalista De hoje A acolher o vazio Do sofredor contemporâneo Que tem Nas chamadas Patologias do ato Como as drogadições E as compulsões As perturbações Psicosomáticas Nas depressões Então Ela faz uma localização Bem legal Isso é fato De escutar na clínica Não é aquela coisa Da culpa Não que não tenha Aquela culpa Dos pacientes freudianos Ali O homem dos ratos Por exemplo Mas o psicanalista Hoje escuta A questão do vazio Do vazio sofredor E ela vai fazer Uma relação Muito interessante Sobre o vazio Não com falta Mas com excesso Vazio com excesso Excesso de coisas E coloca E coloca Entre os diagnósticos Sobre a atualidade Destaco a ideia De que a subjetividade É atravessada A um só tempo Por dois movimentos Subjetivos A princípio antagônicos A ordem do excesso E a dimensão do vazio Olha que legal Isso aqui O excesso De coisas O excesso De demandas Leva a essa dimensão Do vazio Esse livro Chama Apostar no sintoma Da Ana Beatriz Freire E esse capítulo Aqui é da Isabel Fortes Chamado O vazio E o excesso No sintoma contemporâneo Então É legal Isso aqui E diz assim Por exemplo Uma ideia do Ehlenberg Que você vai encontrar Isso em ressonâncias Em vários pensadores atuais Que diz assim De que ordem então Seria o vazio contemporâneo Ehlenberg propõe Que o pensemos A partir da noção De insuficiência Então o vazio Uma relação com a insuficiência Ao apontar A depressão Como a forma Paradigmática Do mal estar psíquico hoje Que é O paradigma Do sofrimento Da atualidade Contemporâneo É a depressão Depressão Amarrada Com a noção De insuficiência Vamos lá Ao apontar a depressão Como forma paradigmática Do mal psíquico hoje Esse autor demonstra Que Como eu falei no comecinho Aqui Enquanto a neurose Expressa Um drama Da culpabilidade E do conflito A depressão Se manifestaria Na ordem Mais na ordem Trágica Da insuficiência A depressão A depressão ameaça O indivíduo Aparentemente Emancipado Dos interditos Mas certamente Atravessado Por uma separação Entre o possível E o impossível Se a neurose Olha só Frase bacana De guardar De hoje Se a neurose É um drama Da culpabilidade A depressão É uma tragédia Da insuficiência Caramba Essa frase Em 1998 Se a neurose É um drama Da culpabilidade A depressão É uma tragédia Da insuficiência Aí você vai ver O texto Por exemplo Sociedade do cansaço É um livro atual Mas assim São ideias Que já são construídas Há um bom tempo Muito tempo Já está sendo apontado Aí um pouco mais Lá para frente Ela traz Uma segunda parte Chamada O desamparo E a pulsão De morte Vazio E excesso Para trazer Então Porque Ela traz Uma leitura Mais sociológica E depois Ela puxa Sociológica Mas já com dimensões Clínicas Depois puxa Para conceitualizações Características Da psicanálise Como a ideia De desamparo Não que desamparo Tenha sido um conceito Criado pela psicanálise Mas a psicanálise Toma Esse conceito Tem uma É Tem Ela fala Ela fala Sobre esse conceito A sua maneira E o conceito De pulsão De morte Que é mais específico Da psicanálise E vai trazer aqui Algumas situações Sobre desamparo Que a psicanálise Apresenta Ao longo do tempo Eu sempre lembro De um experimento Na época da faculdade Não que nós fizemos Mas a gente tinha que estudar Estudou isso Sobre o desamparo Muito rapidamente E que tem a ver Com Não com psicanálise Mas assim Era um experimento Feito com um cachorro Em que ele ficava Num ambiente Tipo numa Uma gaiola Assim E ele tomava choque Mas tinha uma alavanca Ele podia apertar Essa alavanca Então a porta abria Ele podia sair Desse lugar Que dava choque E aí é feita As variações Do teste Até que chegou Um ponto E vai tentando Reduzir o tempo Eu não lembro exatamente A descrição Porque foi muito perturbador Isso Visando que eu não consegui Não imaginar um cachorro E ficar compadecido Com o cachorro Porque eu adoro animais Mas tem um ponto Em que o choque acontece E mesmo que ele Aperte a alavanca A porta não é liberada Então ele fica tomando Um choque constante Até o ponto Em que ele desiste De tentar sair E ele deita Ele fica deitado ali Tomando choque Infinitamente E chama isso De uma experiência De desamparo Quando é uma descrença Absoluta Na possibilidade De sair de uma situação De sofrimento Não tem uma crença De que pode fazer algo De que é um Não vou dizer outra Aí podia ser Uma interpretação Psicanalítica Mas desde aí Dessa coisa De não ter forças Para fazer nada Não ter o que fazer E em psicanálise Ela apresenta Aqui alguns momentos No projeto Uma psicologia científica Um texto de 1895 Em que o Freud Traz a ideia De que no sujeito humano Existe uma dependência Absoluta e radical Do outro Afinal também Somos seres Que nascemos Prematuramente O bebê humano Precisa de algum Ser humano De alguns anos Para começar A ter um pouquinho Mais de autonomia E levamos às vezes 10 anos 20 anos 30 anos 40 anos 50 anos Para ser independente Para ser independente Diferentemente Diferentemente De outros animais Que nascem Que nascem Já saem andando Como associado É condição do desamparo É condição do homem moderno E diz Que é uma característica do desamparo É característica do homem moderno E coloca E coloca na cultura holística Ela coloca ali Uma parte sobre a passagem do Deus Da idade média Que era aquele Deus Que sabia de você Sabia de tudo A condição da pessoa No mundo Que não tem muita alternativa Ela sabe como nasceu Como vive Como vai morrer O que vai ser E aí você depois tem A ideia de uma liberdade A ideia de um Deus Que não é mais representável É só um Deus Com a ideia de livre-arbítrio E a pessoa se vê livre E quando a pessoa se vê livre Ela não sabe o que fazer Da própria vida Aquela coisa que a Bujana dizia Enforque-se com as cordas da liberdade Como você pode fazer tudo Você entra em parafuso Que você não consegue fazer nada E fica se cobrando Tem que fazer alguma coisa Mas fazer o quê? E traz inclusive aqui Um trecho de Nietzsche Que diz que Nietzsche aponta Para a morte de Deus No sentido de que o homem moderno Isso é uma frase do Berman O homem soberano Na modernidade O homem soberano Foi lançado sem qualquer proteção Às agruras do mundo Sendo deixado à própria sorte Sem nenhum tipo de Deus Por exemplo E aí vem esse ponto Que traz um trechinho do Nietzsche A ideia de que A morte de Deus Como sendo a marca Por excelência Do homem moderno E coloca assim Um processo Depois que Heidegger Retomando Nietzsche Vai dizer Um texto chamado A época das concepções do mundo E diz um processo De desdivinização do mundo Trata-se de uma era marcada Pelo fim da noção De cosmos fechado No mundo fechado Cosmos fechado Sabendo o que aconteceu Na nossa vida O que Deus espera de nós Etc E abrimos assim Para um lugar Naquele conceito De que O que seria Deus? Deus Eu não lembro Isso eu vi em algum filme Eu não lembro qual que é Mas eu achei muito legal Isso na época Em que diz assim Que a pessoa pergunta O que é Deus? E esse personagem fala Sabe quando você quer Muito uma coisa? E aí então você Ajoelha e pede Com todas as suas forças Para algum lugar Para alguém Assim que gostaria Dessa coisa Aí diz assim Bom Deus é aquele que te ignora Então você faz esses pedidos E Deus é aquele que vai te ignorar Então Nesse já o modelo Está a desdivinização do mundo Se bem que você tem a galera Que ainda encontra os detalhes Deus falou ali por mim Vai para mim Deus apontou tal sinal para mim Opa Essa lapiseira estava aqui Porque Aí faz associações Para dar alguns super sentidos Assim Isso foi um sinal de Deus Enfim Vai procurar alguma coisa Para conseguir fechar o cosmo Enquanto O homem moderno Abre para Sem sentido nenhum E a coisa vai Se descampar Isso se repete na clínica As pessoas querem Psicólogos Psicanalistas Profissionais Que dê sentido para a vida delas E não Aquela coisa do Lacan Da proposta da Interpretação Por equívoco Que você abre sentidos As pessoas não querem Que abram sentidos As pessoas querem Que fechem o sentido Por isso que elas gostam Lá daquele cara O grandão do Eu não sou o seu guru Que é o cara que fala Você é isso Você tem que fazer tal As pessoas amam Que alguém diga assim Você é tal coisa Você tem que fazer tal coisa Você é capaz Do que o psicanalista Que diz assim Não sei se sou capaz Fica quieto Talvez não seja mesmo Ou O que é capaz Então E vai abrindo Campos de possibilidades Ninguém quer isso Porque isso Ninguém Entre aspas Porque isso abre Para o campo Da liberdade E aí então Ele vai trazer Essa ideia Desse desamparo E traz uma outra dimensão Que é a noção De pulsão de morte Para acelerar aqui Que daqui a pouquinho Tem que atender Mas a ideia de pulsão De morte Como um excesso É o mais além Do princípio do prazer Então a dimensão Do excesso Ele diz É um trabalho De simbolização Que jamais eliminará A fonte de tensão Sempre tem essa tensão A tentativa De simbolização Dessa tensão Tem uma frase Que o Lacan usa Não é dele Mas ele usa essa frase Que é A vida é o conjunto De forças Para evitar a morte Que a gente poderia entender Assim A vida É a libidinização Libidinizar A energia da pulsão de vida Tenta neutralizar A pulsão de morte Mas sempre a pulsão de morte Vai ganhar Porque é um excesso É um over E a gente tenta Lidar conta daquilo E consegue neutralizar Um trecho E nesse momento O desprazer Não nos invade Não nos consome completamente E traz uma ideia Muito legal Que esse excesso Sempre vai vencer E onde está o excesso? O excesso se manifesta Na dimensão da repetição Que é uma característica Da clínica Psicanalítica A repetição Obrigando o sujeito A atualizar aquilo Que não pôde ser ligado Na ocasião do trauma O trauma É quando o excesso aparece Quando a gente consegue Quando a neutralização Via libido É possível Não é traumático Está dentro do campo Do dono impotência Do prazer Quando passa Eu tenho a dimensão Do trauma E aí vem a repetição Repetição A gente pode entender Como repetido Repedido de simbolização E sempre a insuficiência Da simbolização Para finalizar Diz assim Portanto Se constatarmos Se constatarmos Por meio de textos sociológicos Que a atualidade Se apresenta Como uma cultura De excesso Propomos que se analise Propomos que se analise A incidência Dos sintomas contemporâneos Na clínica psicanalítica A partir da noção De excesso pulsional Então é isso aí É legal esse texto aqui Vou continuar trazendo Coisas dele também Obviamente O vazio e excesso No sintoma contemporâneo Isabel Fortes Que está no livro Apostar no sintoma Ana Beatriz Freire Organização Editora Contra a Capa Recadinhos rápidos Dia 30 de outubro Começa meu curso Diagnóstico Psicanalítico E não se esqueçam Que até domingo Está com descontão Está um valor Bem abaixo Do que ele é Então se você tiver interesse De passar lá A partir de 30 de outubro Doze semanas Estudando comigo Porque são Doze semanas de aula Com vídeo aulas gravadas E vídeo-respostas A partir das perguntas De vocês Você entra em contato Lá no Linktree Quando você vai No perfil Do Instagram E você clica lá No Clica aqui no curso tal Você clica lá Você vai para o link E você pode ter acesso a isso Ter o descontão Até domingo Lembrando também Que quarta-feira que vem Você tem o Praxis O Praxis Lacaniana Que é meu grupo de estudo De Psicanálise Lacaniana Eu vou falar mais dele Hoje ao longo do dia E quinta-feira Começa o grupo de estudos De clínica psicodinâmica Com o livro Histeria Do Christopher Bolas Bom dia para vocês Bom sábado E vou agora atender Depois viajar E bom final de semana Para vocês E tchau